Esse camarada que eu vou conversar hoje, ele tá com dois espetáculos aqui no Rio de Janeiro. Um se chama Atrevas, com direção do Jô Soares. E o outro é Falando a Vera, que já tá em cartaz desde 2008. Fora isso, ele tá no programa da Fátima Bernardes e ainda é um dos grandes comediantes do Zorra Total. Não falta mais nada, né, Marcos Vera? Tá bom, né? Tá do jeito que gosta, né, Marcos? Não posso reclamar de nada, né? Nossa Senhora, e pra minha felicidade, você ainda tá aqui comigo, meu Deus do céu. Ainda consegui cinco minutinhos aqui com esse camarada. E tem gente que me pergunta assim, vem cá, você tá com algum projeto? Eu falei, não posso nesse momento, não posso nem... Claro que a gente tem, mas no momento, a minha vida é essa exatamente que você acabou de falar aí. Tô com dois programas, muito feliz nos dois programas. Com dois espetáculos também, muito feliz. Mas tô sempre, enfim, pensando lá na frente, que a carreira do artista e do ator tem que ser assim. Outro dia eu tava até pensando assim, porque você já tá com esse espetáculo já desde 2008, e graças a Deus, desde 2008, é um sucesso, né, Marcos? Graças a Deus. Eu tenho acompanhado a sua carreira regularmente e comprovo isso, enfim, todo mundo, né, graças a Deus. E aí você recebeu depois o convite do Jô, né, pra atuar nesse espetáculo. E como é que foi? Assim, quando ele te convidou, imagino que tenha sido numa das suas entrevistas a ele, né, ele deve ter comentado, né? Exatamente isso. Eu fui fazer uma entrevista lá em março do ano passado, acho que março do ano passado, de 2012, e eu fui divulgar um espetáculo que eu tava fazendo com a Júlia, que também faz o Atrevas, que é minha esposa, e ela tava na plateia, enfim, fui falar de um outro espetáculo, que a gente ficou em cartaz aqui no Leblon, chamado Não Olhe Pra Baixo, Você Vai Querer Pular. E aí no final da entrevista, o Jô me chamando com a Marinha dele, conversando e tal, ah, vamos entregar a entrevista, e aí, o que você vai fazer agora? Vocês não pensam em fazer uma peça juntos, não? Uma outra? Que a gente já tava fazendo uma? Não, Jô, que isso, a gente já fez essa peça, já tá bom, chega de trabalhar junto, né, Marinha e Marinha? Não, porque, tô pensando aí num casal protagonista, num novo espetáculo meu, eu falei, opa, esquece o que a gente falou, Jô, pelo amor de Deus. E aí a gente meio que topou na hora, e ele, não, mas calma, eu vou mandar o texto pra você. pra ver se vocês gostam, eu falei, já gostamos do convite do Jô Soares, é uma responsabilidade, é um orgulho, é um orgulho, eu falei, caramba, graças a Deus é um texto muito gostoso de fazer, do Maurício Guilherme, mas mesmo que não fosse, já seria essa convivência com o Jô Soares de três meses, quatro meses que a gente teve com ele, de aprender, de compartilhar coisas. Não, e o bacana é que, assim, o fato de ter sido convidado por ele, é como se você já ficasse sacramentado, assim, o quão bacana ele acha, que é o seu trabalho, da Júlia, né? Acenando embaixo, né? É uma assinatura muito boa do Jô Soares, que é um cara que tem uma credibilidade acima de qualquer suspeita, né? Muito bacana. E vocês estrearam em São Paulo? Estreamos em São Paulo, em junho, ficamos seis meses lá, uma temporada excelente, casa cheia sempre, e a gente estreou aqui no Rio no início desse ano, em janeiro, e o elenco é todo carioca, né? Então a gente está em casa. São Paulo recebeu a gente muito bem, a gente praticamente morou em São Paulo durante alguns meses, indo e voltando, eu principalmente porque eu estreei a peça quase que junto do programa da Fátima. Então a gente fazia piloto no Rio e ensaiava no Júlia em São Paulo. Piloto no Rio e fazia ponte aérea as quatro vezes por semana. O programa da Fátima você está fazendo quantas vezes por semana? Eu faço de duas a três vezes por semana, no palco. Quando eu não estou no palco, eu estou gravando as externas. E no palco geralmente tem uma matéria minha, e eu estou lá para repercutir a matéria, para comentar a matéria. O que você está achando, Mar, sem querer te cortar? Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Do programa da Fátima, eu amo fazer. É uma experiência... Que é bem diferente, né? Certa, beleza. E eu acho bacana, eu não sei, pelo menos a impressão que ele me dá, que você fica muito solto, assim, né? Eu vejo você na rua com o pessoal, eu vejo você brinca, você abraça, você... É, eu adoro, eu adoro. Agora, as pessoas... Eu tenho esse retorno que você está me dando agora, é o que eu mais gosto de ouvir. Tipo, você parece que está super à vontade. Eu gosto, eu me divino. Eu estou realmente à vontade, porque falar com um popular, com um anônimo, é uma coisa tão legal, tão gostosa, que as pessoas se entregam. Então, você vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma pergunta sobre, sei lá, sobre choro, uma pauta sobre o choro, que fazem as pessoas chorarem. E a pessoa se abre, a pessoa entra, brinca, se entrega, não tem problema nenhum em pagar mico, porque eu também estou pagando junto com ela. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, quando eu estou ali junto com ela, ela se sente à vontade. Então, eu acho que eu passo essa segurança para o entrevistado. Então, eu estou me divertindo muito de fazer o Brinco da Fátima, porque é uma experiência nova, diferente do Zorra, diferente do Atrevas, diferente do Falando da Verde. Então, muito mais coisas diferentes fizeram, eu acho que é o que mais me atrai. A gente começou falando a respeito assim, né? Que você está envolvido nesses projetos todos, né? E quando você... Porque você é muito novo, né, Marcos? Mais ou menos, né? É... Quase 33. Quase 33, mas carinha de 40. É, está valendo, está valendo. Cabelo branco eu já tenho de 40. Tem vários aqui, ó. Olha só. E aí, quando você pensa assim, né? Você começou a sua carreira há um tempo atrás, assim, e aí quando você olha hoje, pô, você é um cara, logicamente, bacané, mas fora isso, você é talentoso demais, né? Mas ainda assim, você imaginava assim, que, poxa, está sendo super reconhecido, você pensava assim, pô, que bacana. Olha, quando a gente... Claro que querer, você quer... É, quando a gente começa uma carreira, qualquer carreira, né? A gente quer um reconhecimento. E, enfim, você é um médico, você quer ser promovido, você quer ser gerente do hospital, você quer ser... E no caso do artista, ele quer o reconhecimento do público, principalmente, né? Que é o que paga o seu salário, que é o que faz com que você faça a próxima peça, que é o que faz com que você seja convidado para fazer um outro programa. Então, eu agradeço muito ao público que eu tenho, e quando você recebe reconhecimento de colegas, de gente que você é fã. O Jô, por exemplo, o Ajudo Ribeiro, amigos da nova geração, o Mazeu, o Corxá, o Paulo Gustavo, enfim. Outros atores que são teus amigos e compartilham também essa carreira e também te reconhecem pelo trabalho. Então, isso, para mim, não tem preço. Então, eu sou viciado em trabalho, amo trabalhar. Então, sendo reconhecido, faz bem para o ego, né? Acho que o ator trabalha com... O ator, ele trabalha com exposição o tempo inteiro. Ele é omitido. Por si só, o ator, ele é omitido. Ele gosta de se mostrar, ele quer estar no palco, ele quer contar piada, ele quer fazer chorar, fazer rir. E, por outro lado, espera mesmo esse retorno. Exatamente. Esperar esse retorno, para mim, é o... Eu não vou dizer para você que eu esperava, porque eu não trabalho em cima disso, mas quando vem, é muito bacana, né? Você estava falando até de alguns colegas, né? E eu fico pensando assim, que ali nos bastidores do Zorra, que são muitos, né? Muitos e muitos talentosos. Imagina que seja uma festa ali, né? É uma brincadeira, é um play. Eu costumo dizer que é um playground a gravação do Zorra, porque você tem o Paulo Silvino, que tem, sei lá, mais de 40 anos de televisão, e tem a Catiúcia Canoro, que tem, sei lá, 5, 6 anos de televisão. Então, são várias gerações de humor. E todos muito crianças. Todo mundo se divertindo. Os papos dos bastidores. Tinha que ter um Zorra só gravando os bastidores. Outro dia eu estava conversando com o Rodrigo, né? O Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana, que é genial. E ele estava falando que o legal do Zorra é que, assim, é meio que uma... Não é uma improvisação, mas é gravado como se fosse ao vivo, né? Então, vai o que vai rolando, vai ficando. A gente tem um roteiro, mas como para fazer humor é bom improvisar. É verdade. Tem que improvisar. E tem essa abertura, né? Tem essa abertura, tem essa liberdade que a gente faz o tempo inteiro. A gente reencena, se diverte. O público, se o público se divertir pelo menos metade do que a gente se diverte, já está bom. Olha, eu nem sei como agradecer. Esse camarada tem sucesso, né, ator? Ele está me recebendo aqui com o maior carinho e generosidade. Porque, como eu já falei, está enrolado até o último fio de cabelo. Marco, na boa, quero te agradecer muito, muito, muito. Você não imagina quantas pessoas torcem por você. Parabéns aí pelo trabalho na internet, pelo blog. Obrigado mesmo. Eu te agradeço aí por tudo. Isso é bom. Sempre bom falar. Artista adora falar. Não dá mais um artista como esse. Eu adoro ouvir. Olha só, bom demais, né? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.